Qual é? Eu sou o Baby Mazo, eu sou o Junior X OG e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma gameplay de Scyther, que é um dos pokémon que tá mais forte agora pós-patch. Uma poada que a gente tá usando, principalmente lá fora, eu tô colocando ele como tipo Tier S, um dos melhores pokémon do jogo. E não é à toa, ele tá com um dano muitíssimo alto. Nesse jogo a gente vai jogar de Double Hit como segunda habilidade, mas muita gente gosta de usar também Swords Dance no lugar dela pra amplificar ainda mais o dano da primeira skill, né? Que é o Dual Wing Bit. Eu espero que vocês gostem bastante desse jogo. Acho que são as minhas duas únicas reclamações do Unite no geral. É o... Acho que eu tenho três reclamações do Unite no momento. O fato do Ceboa existir, fila trio e... Eu não poder jogar sol, tá ligado? Eu ser forçado a colocar alguém pra jogar comigo. Tirando isso, joga bom. Tirando isso, joga bom. Cacete. Cacete. Arranquei o cara do mapa. Pô, o Dragonair... É normal ser dar a Tine aqui ainda? Eu vou morrer. Ai, meu Deus, eu não morri pro Boosted. Ai, meu Deus, eu não tomo meu confusão, graças a Deus. Ah... É novo os dois hits do Dual Wing Bit? Caraca, não. Eles aumentaram a cura do Dual Wing Bit? Ou é porque aumentou o dano, aumentou a cura? Nossa, porque tá curando bastante agora. Esse foi o Shadow Buff que você falou, Ricardo? Eu não tenho marcado ele, não? Parece que eu diminuíram o range do Dual Wing Bit também. Tipo, tá mais difícil de conseguir acertar, velho. Sei lá. O Auto End tá mais difícil de puxar. Não sei se sempre foi assim. Opa, chegou a polícia. Você está escutando? Ok. Pena que não vai dar pra levar antes do regime. Aqui fodeu, né? Aqui fodeu. Dez barra um, velho. Ué. O que aconteceu? Que eles pontaram 60 pontos de graça no top? Opa, voltou a polícia, fi. Tá aqui dentro de casa, por isso. Corre, maso. Tá se fazendo presente, fi. Streamer preso em live. Cacete. Cara, ele criou três itens seguidos. Que porra é essa? Se eu chamar o TV, eu gostaria de falar. Eu gostaria de compartilhar o canal. Se eu faço pelo segundo mês, eu tô prescindo as pessoas. Tamo junto. Procurar por excesso de fofura. Perfeito. Tem alguém jogando esse jogo? Tipo... Só pra saber, assim. Só por curiosidade. Cinderia e X Speed correndo aqui, pô. 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 CDecribe. Cinderia e X Speed correndo aqui, pô. Cinderia e X Speed correndo aqui, pô. Ah, qual foi, viado? Apenas? Uh, fodeu, hein? Será que fodeu? Uh! Ai, não! Ai, como que isso não pegou? Me ajuda! Ah, cara, como que não pegou nenhum dos dois hits do Doing Beat, velho? Holy... Impossível isso! Pô, isso aqui não existiu, não, velho. Isso aqui foi calúnia. Isso aqui foi calúnia demais. Skill pass... Então, velho, o problema é o jeito que o X é, tá ligado? Não faz sentido você ter mais que um em X que você mira assim, tá ligado? Era só aparecer um X, mano. Meu Deus. 5 mortos. 5 mortos. Só fazer. Pô, esse boneco aqui, hype, hein? Sempre falei que esse boneco aqui tinha potencial, cara. Só precisou de um Shadow Buffzinho. e para o final de jogo! Os nossos treinos em live de Scyther vão render frutos, chat. Pô, perdi meu scud, já Ai, tá Olha aqui You're on fire Ah, ele tinha uma ult, cara Que chato Se eu uso o do wingbeat, o double hit e o do wingbeat Depende, velho Pode ser que eu use os dois de uma vez só Pode ser que eu use o primeiro double hit pra chegar perto Depende bastante da situação Cara, 26 kills Apenas 26 kills Esse Lucario jogou, hein Cara, eu literalmente não vi ninguém no jogo Além de mim usando um monte de skill E pulando pra cima e pra baixo, tá ligado O que o Scyther é? Um grilo ou um louva deus? É, não sei se o Lucario jogou tanto Gente Outro . . . . Tchau.